Bom dia a todo mundo aí da Secretaria da Juventude, Salvini e sua equipe. Galera, a Madureira já começou a brincadeira, ó. Sete horas, indo pra oito e olha só, vamos que vamos. Alongamento, articulação. Tamo ali, ó, trabalhando. Tamo lá também, ó. Masterapia lá na ponta, lá. E vambora, vambora. Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo aí.